DJ Vitinho, MPC, DJ Guimarques, muito foda Já mamou, deu de 4, agora a novinha vem Senta pro trem, senta pro trem Guimarques te arrebenta, na tua shot é vai e vem Senta pro trem, senta pro trem O Vitinho te pega firme, na tua shot é vai e vem Vitinho, MPC, só na tua shot é vai e vem Vai, 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 só socadinha concentrada na buceta de vocês Guimarques te pega firme, que tu fala até inglês Guimarques te pega firme, que tu fala até inglês Oh my God, oh my God, poc me baby Oh my God, poc me, poc me baby Vitinho te pega firme, que tu fala até inglês DJ Vitinho, MPC, DJ Guimarques Guimarques te arrebenta, na tua shot é vai e vem Guimarques te arrebenta, na tua shot é vai e vem O Vitinho te pega firme, na tua shot é vai e vem Vitinho, MPC, só na tua shot é vai e vem Vai, 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 só socadinha concentrada na buceta de vocês Guimarques te pega firme, que tu fala até inglês O Vitinho te pega firme, que tu fala até inglês Oh my God, oh my God, poc me baby Oh my God, poc me, poc me baby O Vitinho te pega firme, que tu fala até inglês DJ Vitinho, MPC, DJ Guimarques Foda, muito foda Muito foda Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.